Olá pessoal, obrigado por acessar o YouTube Lela Orca. Se ainda não é inscrito, se inscreva, curta, compartilhe, comente. Mas deixe o seu comentário aqui, que ele é muito importante para saber se você está gostando ou não do conteúdo que eu estou produzindo. Lembre-se, conhecimento nunca é demais. Conhecimento tem que ser compartilhado. É por isso que toda semana eu trago um vídeo novo. Então, hoje eu vou falar sobre o soldadinho, e eu sei que isso fez parte da infância de muita gente. E hoje faz parte até da minha vida adulta. Vamos aqui. Quem são os soldadinhos? São eles. Olha aí. São insetos da família Membracídia. Membracísmímica, a espécie desse aí. Para muita gente, ele é considerado... Para muita gente não, em alguns casos, ele é considerado uma praga. Porque ele se alimenta da seiva das plantas. Nessas imagens aí, ele está em um pé de cajarana. Uma fruta daqui da nossa região. Que também ocorre aqui na nossa região. E, até então, nunca houve uma infestação. Até então, nunca foi uma praga no pé de cajarana. Ele está bem distribuído pela escola em que eu trabalho, nas árvores. não encontramos muitos, mas ele, na verdade, eu só cheguei a vê-lo aí no pé de cajarana. E uma vez no pé de um IP que tem lá, que eu ainda vou trazer no próximo vídeo. No pé de IP e no pé de pau-brasil. E olha só. Ele tem uma relação mutualística com as formigas. Porque ele excreta uma substância adocicada e atrai as formigas. E as formigas os protegem dos predadores. Eles são inofensivos, mas eu não aconselho ninguém colocá-lo, ficar manuseando ele. Por quê? Porque o animal tem que estar livre. De repente, você tem algum tipo de alergia, pode desenvolver algum processo alérgico. e animal bonito e animal livre. É isso? Então, até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.